O quadro da Conexp. José Antônio Fernandes Paiva, o Paiva. Tudo bom, Paiva? Sindicato dos bancários, obrigado pela presença. Aqui conosco o Milton Costa, presidente do Cinticomp, que está conosco aqui também. Tudo jóia? Boa noite, né? Olha, tem muita coisa pra gente mostrar hoje aqui, né? Tem um projeto muito legal que é desenvolvido lá no Cinticomp, a gente vai estar mostrando. Temos as imagens também aqui, a gente já vai mostrar. Tem uma discussão sobre a questão da aposentadoria também, que está pra ser mudada. Reforma trabalhista também, que está batendo na porta. Eu acho que é o momento de a gente começar a falar sobre isso, né? Tem uma matéria, está no ponto a matéria? Deixa eu chamar, já coloca no ponto a matéria? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Obrigado, Fernando. Eu te agradeço a oportunidade. Está no ponto a matéria? Vou pra matéria, na sequência a gente comenta. Então, pode soltar pra nós. Nós estamos aqui, nesta manhã, na reunião da Conexp. Vocês estão acompanhando as imagens aí, são representantes de associações, representantes de sindicatos que se reuniram nesta manhã pra discutir aí, entre muitos assuntos, né? Que a Conexp está encabeçando, a questão aí da reforma trabalhista e a reforma no NSS. Conversar agora com o Chico, que é o presidente do Conexp. Bom, primeiro detalhe que a gente repara logo que chega aqui, a gente vê realmente a presença das associações e dos sindicatos, correto? Quer dizer, presença mesmo aqui pra discussão. E os assuntos tratados aqui. O que você desse já uma pauta pra nós sobre o que vai ser discutido aqui, o que vai ser apresentado pelo Conexp junto às associações e os sindicatos? Essa é uma reunião ordinária do Conexp, né? Que a gente faz uma vez por mês. Independente da ordinária, se precisar, a gente faz outras reuniões e quantas forem precisas. Mas especificamente hoje, uma reunião ordinária que está na pauta aí, algumas questões relacionadas às comissões municipais, aos conselhos municipais, da participação do Conexp nesses conselhos, né? E a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que está em pauta agora a nível nacional, Então que nos preocupa muito essas duas reformas aí. A gente está acompanhando e foi apresentado aqui a questão de números também, né? A questão de números do INSS e da arrecadação, de que forma é arrecadado, quanto de dinheiro é trabalhado no INSS, que a gente repara, até junto aos sindicatos, que na verdade não há um rombo aí na Previdência, o que está acontecendo, talvez partindo de uma má administração. É, com certeza, o que fica muito claro pra nós, que a Previdência, se ela precisa de reforma, não é dessa maneira que deveria ser feito. Teria que ser feito uma... ver a amplitude da Previdência, né? Porque só estão falando de uma situação, só de uma coisa, que na verdade a Previdência ela não é deficitária, né? O governo apresenta isso. Pra nós existe aí uma articulação pra que torne a Previdência privada. Eu acho que querem acabar com a Previdência pública, isso sim. Destaque aqui também, discutindo, Chico, a questão da atuação junto à cidade. Junto à cidade de Piracicaba, né? O CONESP, pelo que a gente pode acompanhar, acaba aí determinando, né, junto aos sindicatos a presença nos conselhos da cidade, nas reuniões ligadas com a sociedade e a Prefeitura. Isso também o CONESP está presente. Com certeza, em vários conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho de Saúde, Comissão Municipal de Emprego, Comissão Municipal de Prevenção de Acidente de Trabalho, Conselho de Mobilidade. Então, hoje, o sistema hoje que se discuta no Brasil, as mudanças que a gente pode fazer nas normas pra melhorar a qualidade de vida da população é através dos conselhos. E o CONESP tem usado isso como uma maneira, tentado fazer com que isso, né, que através desses conselhos a gente possa estar manifestando as nossas opiniões, né, e os nossos desejos de que gostaríamos que fosse modificado com a intenção de mudar e melhorar a qualidade de vida, né. Então, o Conselho tem bastante atuação sobre isso já há muitos anos. Agora, quarta-feira, né, com a presença no programa Piracicaba Agora, o CONESP estará lançando uma campanha. Você poderia já adiantar para nós, já, Chico? É, a campanha nossa é bem clara. É em prol dos direitos dos trabalhadores. Então, não sei, nenhuma retirada de direito, né. E contra essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista, que é uma reforma que vai retirar e vai restringir direitos, né, e também até de se aposentar também. Então, é bem isso. Essa campanha vai ser isso. Nós vamos estar fazendo, usando a Câmara Municipal, fazendo um boletim, soltando nas empresas, no transporte público, na cidade, usando rádio, televisão, chamando os deputados aqui da cidade e da região também, mobilizando isso daí também, para que seja encaminhado ao governo federal, aos deputados, aos senadores, a nossa opinião aqui dos sindicatos de Piracicaba e região, em relação a essas reformas que só vêm a prejudicar e constranger a classe trabalhadora, o movimento sindical, que dentro desta reforma trabalhista aí também tem uma mini reforma sindical, mas que vem prejudicar e tirar direitos dos sindicatos de representação. E isso é muito perigoso. Consequentemente, enfraquecendo o movimento sindical, vai com certeza ficar muito mais fácil para flexibilizar e retirar direitos dos trabalhadores. Bom, eu acho que está bem claro aí, o Chico falou muito bem aí, a ação do Conexp agora aqui na nossa região. Eu queria que a gente pudesse abrir aqui, Paiva e Milton, justamente falar sobre isso, né? O que que essa reforma, que o governo vem empurrando propagandas aí em horário nobre, pagando milhões a grandes emissoras, dizendo que tem que fazer reforma, que está tudo falido, que está tudo falido. A gente precisa fazer com que a população entenda, né? Até a questão de postura da população também, em questionar os nossos políticos. O que que você falasse um pouquinho sobre isso? Eu queria só deixar para o Milton, porque é o seguinte, ele é um especialista em construção civil. Quando qualquer trabalhador ou trabalhadora fala que vai reformar alguma coisa na sua casa, vai reformar para melhor. Nunca ninguém faz uma reforma para piorar. E aí, o que que procura? Melhorar. Não sei se vai ser o piso, se vai ser a textura da parede, se vai ser a cobertura, se vai deixar mais arrejado. Agora, o que estão querendo fazer? Como é que querem reformar para o trabalhador, para ficar pior para o trabalhador? Então, se vocês perguntarem para o Milton, ele vai dar um show no estudo, é o seguinte, escute, alguém imagina que você pode esperar 65 anos para se aposentar? A idade mínima de aposentadoria é 65 anos? Que você tenha que ficar 49 anos contribuindo com a Previdência? É para melhorar para o trabalhador e para a trabalhadora? De jeito nenhum, né? Então, não sei, Milton, se eu estou exagerando, mas é isso que a gente tem pego aí no conjunto das mudanças que querem fazer na Previdência, elas não visam melhorar para o trabalhador e para a trabalhadora. Elas tentam fazer o quê? Colocar mais dinheiro no caixa do governo. E esse caixa do governo, ele retirou 66 bilhões na desvinculação da receita que era da Previdência Social. Portanto, se nós combatermos a sonegação fiscal, que só o ano passado deu 530 bilhões de reais, mas eu não vejo essa palavra combate à sonegação em nenhuma das propostas do governo. E combater a sonegação resolve o problema da Previdência. Dar à Previdência os recursos que são a ela encaminhados sem desvinculação resolve o problema da Previdência. Não tem a dúvida, Paiva. Nós estamos vivendo momentos de mudança, desde o primeiro Cabral ao segundo Cabral. Infelizmente, a gente tem esses impactos negativos e que a sociedade tem que acordar em relação às informações de forma adequada, para que a gente possa fazer manifestação independente de bandeira. É uma sociedade que depende de uma regra. E essa regra precisa ser construída com a opinião de todos. E, a partir do momento que a gente fica de fora, ou então, a forma de que querem colocar o ela abaixo, nós não podemos ficar alheio a uma manifestação contrária a essa situação que está sendo colocada para os trabalhadores e para as trabalhadoras hoje. Isso é nível Brasil. Então, Piracicaba tomou iniciativa, através do Conex, para que a gente comece a provocar, no âmbito mais próximo da gente, a Câmara de Vereadores, que são ligados aos partidos e aos federais e estaduais, para que eles se manifestem aqui também, para que a gente possa fazer um eco maior em relação a essa contrariedade e que nós possamos ser ouvidos. Porque só assim a gente vai, de fato, concordar com algumas adequações que precisam ser feitas, mas não da forma sem a gente ter a oportunidade de discutir. Milton, quer dizer, isso vai nos afetar? Uma mudança como essa vai nos afetar? Isso vai contra qualquer outro lugar aí do mundo que tenha consideração para os trabalhadores? A gente sabe que isso é inverso. O Japão, por exemplo, que tem muito mais idosos, o Japão, ele diminuiu a idade para se aposentar e aumentou o valor da aposentadoria. Como pode o Japão, com aquilo que a gente comentou, ter mais idosos, arrecadação é menor e ter mais contribuição com o aposentado? Agora, o que você está destacando, Milton, quer dizer, através do vereador que eu votei, por exemplo, eu vou procurá-lo enquanto cidadão, vou falar, escuta, o senhor me representa aqui. Eu quero que o senhor entre em contato com o seu partido e que venha esclarecer essa coisa da aposentadoria, que possa pelo menos ser ouvido às pessoas que têm perguntas e apontamentos. Parece que nada está acontecendo, as coisas vão tomando, vai tomando o caldinho lá de leve, aparece nas grandes emissoras, uma modelo super bonita, dizendo que está falido. E as reportagens também, Paiva. Você assiste qualquer jornal aí de peso nacional, não, está falido, está ruim. Mas ninguém explica na matemática onde está ruim, então. Não é assim que tem que ser feito, então? Hoje, nós temos vários fundos de pensão e aposentadoria dentro dos bancários que foram construídos de forma paritária. Quanto mais profissionais você coloca no mercado do trabalho, você melhora o caixa. Então, quando você eleva o tempo da pessoa mantendo ela no trabalho, você diminui a possibilidade de em torno de um milhão de jovens que estão aptos a ir para o mercado do trabalho todo ano. Por que o Japão diminui? Porque ele diminui e entra gente nova para trabalhar. E aí contribui, você aumenta a base de contribuição. Então, hoje eles querem manter um número menor de trabalhadores contribuindo com mais e que em qualquer sistema contributivo é um equívoco. Eu me lembro quando o prefeito Adilson Maluf foi para o 15 e aí ele falava assim, ele queria 10 mil reais de cada patrocinador só. Eu falava, mas tem um cara lá que se você bater 100 mil reais, ele falou, não. Se esse de 100 mil quebrar, eu quero. Leva tudo. Agora eu quero um pouco de muitos do que muito de poucos. E é até a reforma tributária que hoje, nós dizemos assim, se a gente diminuir a carga tributária, os empresários, maior o número de contribuição, você vai diminuir a sua negação, você vai aumentar o caixa. Então, a reforma da Previdência que eles estão propondo, na realidade, você vai prever o relator da reforma da Previdência, ele recebeu doação de grandes bancos que têm interesse numa Previdência privada. Então, eu não vou alimentar que é o seguinte, as minhas filhas vão se aposentar, vão se aposentar nesse modelo, se eu pagar uma Previdência privada. Então, o modelo que está discutido, momentos antes de ser encaminhado, enquanto modelo do governo, teve uma grande reunião nos Estados Unidos para alinhavar esse tema. Então, nós não queremos discutir, eu e o Milton estamos aqui, infelizmente nós dois somos corintianos, mas nós não estamos querendo discutir Corinthians e Palmeiras, PT, PSDB, nós queremos discutir o seguinte, tem o interesse do trabalhador e o interesse da Previdência. E por isso que nós viemos aqui hoje, o Milton, um vice-presidente do Conesp, o presidente estava com outro compromisso, não pôde vir, para lançarmos aqui no Piracicaba agora, a nossa campanha institucional, nenhum direito a menos. Reforma, pode reformar a Previdência, reforma trabalhista, desde que seja para acumular direitos aos trabalhadores. Então, é por isso que a gente fez questão de estar vindo aqui e vamos colocar, ao longo de toda a campanha, outras vezes que possamos vir aqui, os riscos que são mexer na jornada de trabalho. Estão falando de jornada de trabalho de 12 horas. Olha, se for como fazem alguns trabalhadores, por exemplo, ligados na segurança pública, alguns que trabalham 12, descansam 24, aí, mas aí é um processo de negociação. Agora, dizer o seguinte, não, vamos diminuir o intervalo para a refeição, vamos, a hora extra, ela vai ser compensada. O trabalhador, ele não trabalha para descansar, ele trabalha para ganhar, ele vende a força de trabalho. Então, banco de horas, só se negociado com o sindicato, e havendo uma temporalidade que não é trabalho, o trabalhador. Agora, mexer no 13º, mexer em férias. Olha, gente, isso aí foi uma conquista dos trabalhadores. Eu me lembro, antes de o Milton assumir o sindicato, a carência que tinha o sindicato da construção civil. Hoje, você vê no grupo nosso do WhatsApp, eles são três ou quatro intervenções no dia, junto aos trabalhadores, para agregar conquista aos trabalhadores. Vai chegar alguém e fala assim, não, vocês conquistaram muito, agora não. Agora não vai conquistar mais. Então, nós temos por obrigação, infelizmente, eu e o Milton, temos por opção fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E por isso que nós estamos no Conesp. Agora, Vitor, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão das articulações que estão sendo feitas no Brasil. Eu sei que aqui em Piracicaba, através do Conesp, eu estive na reunião para presenciar isso, é unânime, os representantes dos trabalhadores, são os líderes sindicais, totalmente contra. O governo não está partindo, no princípio, como o Paiva colocou, quer ouvir, então vamos melhorar, vamos ver o que está, vamos afinar aí os ponteiros. De repente, cortar o 13º, cortar hora extra e dar descanso, 12 horas. Então, isso está sendo discutido, parece que é uma coisa longe, mas que vai pegar todos nós. Como é que está sendo feita essa articulação? Veja bem, então, um costume muito grande em relação a caladas da noite, onde são feitos contratos desnecessários ou desleais, onde afeta a falta da participação de uma parte. A gente sempre fala que a parte do trabalhador, ela está se articulando justamente para não ter esse tipo de contrapartida negativa. E já está sendo assolado para nós uma posição de que nós temos que reduzir salário. Hoje, o mercado já fala isso, já tira um cara de 20, 30 anos e já substitui. Um salário menor. Eu tenho um exemplo na família de um parente que tinha um salário e uma condição dentro de uma empresa, e ele volta para uma obrigação menor, mas também reduzindo toda a capacidade que a empresa sabe que no momento oportuno ela vai usar, mas não vai seguir daquela mesma forma que ele já tem. Então, isso já está sendo colocado como realidade para a gente. Agora vem mais essa reforma. Então, você imagina o quanto a gente pode estar perdendo se a gente não se articular desse nível de começar a cobrar dos entes políticos. Que essa é a nossa parte de fazer. Então, Piracicaba começa a fazer o redemoinho aqui, sobe para as federações a nível de cada categoria, e vai para as confederações até chegar no nível de centrais, e lá no Congresso o debate começa a ter um corpo maior e uma força de transformação. Porque a gente só vai mudar as coisas se a gente se manifestar. E não adianta um. Otorgar poder para alguém ir lá e fazer em meu nome, quer dizer que eu tenho que estar atrás dele junto para poder fazer defesa. Caso contrário, eu fico na televisão assistindo, nós não vamos mudar. Então, acho que é importante que a sociedade entenda que isso seria uma derrota muito grande. Então, até pelos que já faleceram, nessa construção dessa luta, porque sempre vai ter que vir as pessoas para continuar essa batalha. Porque para o trabalhador, nada foi dado de graça. Tudo sempre vai ter que ser conquistado. E a sociedade, a gente vive através do trabalho. Olha, Paiva, foram, como o Milton está colocando, foram anos de lutas e de conquistas, e trabalhadores sofreram para isso. Os trabalhadores tiveram que trabalhar, como foi colocado aqui, durante 12 horas, e sendo explorados, sem qualquer tipo de segurança. A gente destaca, entre todas as profissões, a questão do pessoal que trabalha na construção civil. A realidade, alguns anos atrás, era péssima. Então, quer dizer, os sindicatos conseguem ter dignidade aos trabalhadores através de uma luta. Aí, quando tem uma reforma dessa, isso não é uma regressão de 40 anos atrás? A gente acaba olhando o país quando vem uma reforma como essa. Ao invés de mexer onde tem que mexer, como, por exemplo, a pessoa, quando falece, deixa a herança. A herança não paga imposto. São várias pessoas acumulando riquezas, não da maneira justa, mas da maneira errada mesmo. E deixa como herança, a coisa passa desapercebida. Então, são vários pontos onde dá para se refazer e deixar o Brasil em ordem. Por que jogar para a cabeça do trabalhador? Por que mexer numa reforma que vai atrasar o Brasil em 40 anos, Paiva? Olha, você tocou numa coisa e tem sido uma tônica a discussão do Conest. Nós não estamos fazendo um movimento de trabalhadores contra empregadores. Porque os dois contribuem para a Previdência. Eu estou tratando os bons empregadores como os bons trabalhadores. Só nós estamos querendo dizer para o governo, assim, você precisa mudar o seu modelo de gestão. O seu modelo de gestão está equivocado, está errado. Bom, não precisa nem falar. Todo dia se noticia um equívoco de desvio de recursos que poderiam ir para as mãos do trabalhador. Então, nesse momento, nós estamos dizendo assim, esse acúmulo, quando o patrão senta e assina um acordo com o Milton, quando ele assina com o sindicato dos bancários, ele estabeleceu o patamar que ele consegue incluir na margem de lucro dele e pagar o trabalhador. E aí nós recolhemos tanto empregados como empregadores para o governo para que ele supra as necessidades da população. Então, hoje, o governo, ele se negar a pagar uma aposentadoria justa, que a gente não queria nem que tivesse os fatores previdenciários, nem 85, 95, porque isso já foi uma defecção do que havia iniciado. Quando eu comecei a contribuir com a Previdência, quando ele começou e quando você começou a contribuir com a Previdência, a regra não era essa. Ora, que banco que faz uma regra, ele altera contra ele? Agora, como que o governo quer fazer uma regra e alterar contra o trabalhador? Você não muda a regra de um campeonato de futebol? No meio do jogo, é. Então, não pode. Então, aí estão dizendo assim, não, mas para você não muda. É claro que muda. Porque quando aumenta o tempo de aposentadoria para você se aposentar, você vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. Ou se você for desempregado aos 57 anos, ou 58 anos, onde você vai arrumar emprego para chegar até os 65 e aposentar? Em condições normais, esse país já não consegue arrumar emprego? Uma pessoa de 48, 47 anos, difícil de arrumar emprego? Não é na situação que está agora. Saímos do velório agora há pouco, uma pessoa de 38 anos, está difícil de arrumar emprego. Um 38. Agora, você imagina isso, então. Aí, o empregador, ele vai reduzir, porque não está tendo reforma tributária, ele vai reduzir a folha de pagamento dele. Aí, ele demite. Aí, ao demitir, o que você tem? Uma pessoa com 50 anos procurando emprego, porque ela vai ter que trabalhar mais 15 anos para chegar aos 65. Então, é com isso que nós estamos conversando com os trabalhadores e atrasbalhadoras. Quando nós sairmos com essa logomarca, com os nossos sindicatos filiados na rua, para dizer assim, olha, não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista, que retire direito dos trabalhadores, é porque nós estamos fazendo o que nós fizemos por opção a defesa dos trabalhadores e trabalhadores. e em todos os sindicatos, viu, Neto, aqui. Nós estamos aqui hoje, como sindicatos dos trabalhadores da indústria da construção civil e do imobiliário, como dos bancários, mas aqui para mostrar que, apesar de categorias diferentes, nós temos uma coisa em comum, a defesa do trabalhador. Estamos ao vivo aqui, o quadro Conexp, no programa Piracicaba Agora. A gente está discutindo, acima de tudo, a questão dos direitos dos trabalhadores, a reforma na Previdência, todas as mudanças, e uma outra reforma que já está batendo a porta, que é a reforma trabalhista. Você quer participar ao vivo? Você pode participar conosco, 2534-1234. Tem um vídeo, a gente vai exibir daqui a pouquinho esse vídeo, justamente para mostrar aí a questão da arrecadação do INSS. A gente vai mostrar esse vídeo e vai discutir aqui. Sempre apertado, passamos rápido assim, mais cinco minutos. Meu Deus do céu. Pergunta chegando então no nosso WhatsApp. Vai lá, Maria, por favor. Tem várias participações também por telefone, teve pergunta. O Celso mandou recadinho, mandou abraço para você, Celso Correio, que disse que foi seu amigo de oratória, Milton. Oratória, Dão Bosco. Exato. Mas o Sérgio, ele está perguntando aqui com a gente, no WhatsApp, ele pergunta o seguinte, na firma onde eu trabalho, desde o ano passado, vem atrasando o pagamento. Só que esse ano o atraso aumentou mais dias. O patrão pode fazer isso com os funcionários? Que é o desconto que vem de todo mês no Olerite, com o nome de contribuição confederativa, ele pergunta. E na sequência, ele gostaria de saber qual o sindicato da sucateiras. É isso, Milton? Ah, tá. Da cidade, né? Sucateiras da cidade. Isso. Nós não vemos um enquadramento direto. Poderia ser. Porque eles não têm um vínculo empregatício. Como não tem um vínculo empregatício, você não tem sindicato de empregados e de empregadores. Então, poderia ter uma associação. Se quiser fazer uma ligação no Conex, a gente tenta ajudar. Eu vou colocar o telefone que está na minha cabeça aqui, que é 3417 1333. Fala com a Olivia, né? Para a gente ver. Mas não existe sindicato da sucateiras. Porque eles atuam de uma forma autônoma. Se tiver vínculo empregatício, daí só liga para a gente e vê lá onde recolheu a contribuição sindical, tem na carteira de trabalho, e a gente identifica o sindicato. No entanto, o Conex, se não houver sindicato aqui na cidade, a gente, um dos nossos sindicatos, dá um jeito de atender. Não atrasar o pagamento, é claro que não pode. Mas você pode ver agora a situação que os metalúrgicos tiveram. Agora que estão tendo... Agora que saiu, né? Então, se dirige ao sindicato, que ele terá o maior prazer, qualquer um dos sindicatos, de encontrar o melhor caminho para resolver o problema dela. Ótimo. Olha a resposta. Pois não, pois não. Vai lá. Teve mais uma ligação pelo telefone, conversou com a Ana, foi o Ari. Na verdade, foi um desabafo, né? E é para vocês comentarem também que ele acha que deveria começar a se discutir a reforma trabalhista a partir dos 15 milhões de desempregados. Olha, essa questão de 15 milhões de desempregados. Se não gerar desenvolvimento na economia, não adianta fazer qualquer tipo de reforma. Tem que botar dinheiro em circulação. E aí, o que aconteceu com 15 milhões de desempregados? A cada ano, nós temos um milhão de jovens aptos a ingressar no mercado de trabalho. Essa mão de obra, ela é um pouco mais barata. Então, você está fazendo uma rotatividade e ainda não está conseguindo empregar um milhão de jovens. Porque dizia lá atrás, o governo dos anteriores, o Lula e a Dilma, dizia, olha, nós empregamos 12 milhões de pessoas. E, de fato, pode ter empregado. Só que, a partir daí, não gerou mais emprego novo. E tem um milhão de pessoas por ano querendo entrar. Então, agora, através dos 15 milhões, se tiver dinheiro circulando... E a minha opinião em relação a isso é justamente uma reação social. Não tem como a gente fazer o melete sem quebrar os ovos. Então, acho que o desabafo é viável, até aquela confusão de saber quem representa. A sociedade é muito disso. Eu não sei quem fala, quem falou, quem fez, e não vai atrás do que eu pago. Então, desconta tudo mês do seu lerite uma assistencial, uma confederativa. Então, se identifica para qual instituição vá, para que você possa fazer a cobrança. E não simplesmente alguns trabalhadores têm a postura de dizer assim, eu não pago o seu lerite porque não faz nada. Aí nós vamos perder muito mais. Então, precisa começar a mudar a cabeça e começar a cobrar na ponta o resultado que você merece, que você precisa. Mas tem que fazer a busca junto. O problema é que fica sempre tacando pedra... E não tem atitude. E não tem atitude de mudar a postura. Então, a gente tem que estar cobrando de uma forma um pouco diferente. Porque nem todo mundo sabe, tem acesso, é só entrar nas redes sociais, está lá do jeito, de qualquer forma que você queira entender. Existe um caminho, existe outro. Você escolhe o que é melhor para você. Agora nós temos que se manifestar. O que a gente não pode é aceitar esses 15 milhões de desempregados. E se não tivesse uma reação social, seria muito mais. E ainda o buraco não fechou. Então, está na hora de nós, trabalhadores, nós, sociedades, mudar um pouco essa postura de um caminhamento. E ser solidário de verdade. Porque quem quer faz, quem não quer, aquele é problema. Agora, não adianta a gente cobrar a conta da corrupção e aceitar as coisas do jeito que a gente tem aceitado muitas vezes. Salário é para ser pago na data. Se tiver discussão, tiver problema, se combina, porque o desemprego também existe. Então, se eu não aceito aquela condição, eu também não fico lá. Nós temos liberdade de escolha. Nós só estamos onde a gente quer estar. Olha, deixa eu aproveitar. A gente está estourando o tempo. Milton, eu tenho umas imagens para mostrar de um projeto que você realizou e colocou em prática. A gente sabe que você que foi à frente e colocou. Tem as imagens aí. Nós temos dois minutos. Vamos estar estourados. Eu vou falar mais desse projeto ao longo aqui. Mas olha só. O CintiComp desenvolve o projeto de alfabetizações de trabalhadores do setor da construção civil. Essa daí foi a ideia do Milton e aí a participação maciça dos trabalhadores. A gente vai voltar a falar novamente disso, né, Milton? É uma coisa especial que você criou aí junto ao sindicato. Os trabalhadores estão aí recebendo e saindo de um momento e indo para um outro momento que é a dignidade, né, Milton? Nós não somos vítima de sociedade. Nós somos vítima da nossa própria falta de iniciativa. Então, eu acho que é assim. A gente começa a fazer a transformação de verdade. A educação é que transforma o cidadão, o mundo em umas coisas melhores. Agora, precisa as pessoas também ter vontade de estar aberto, estar à disposição para todo o trabalhador. Nós somos 70% de seme alfabeto. Foi feita uma pesquisa para idealizar. E nós temos o apoio do poder público, o apoio dos empresários que liberam os trabalhadores uma hora antes do final da jornada. Então, eu acho que dá para a gente construir um mundo melhor se a gente tiver um equilíbrio na hora de discutir. A gente vai voltar a falar disso, viu, gente? A gente vai voltar a destacar o trabalho que é feito pelos sindicatos também na nossa cidade. Está com o tempo estourado? Ó, vou chamar vocês de volta aqui na quarta-feira. Vamos fazer aí um horário maior para a gente poder discutir isso. Pode ser? Tranquilo, ó. Pode ir lá. A gente destacou ontem aqui, né? Tudo que foi colocado. Ó, aqui, ó. Coneste junto. É isso aí, ó. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Boa, é isso aí. Está lançada a campanha. Está lançada a campanha. O programa é quarta-feira, tem mais Conesp. A gente vai voltar a falar sobre isso. E você, trabalhador, se una ao seu sindicato. O governo não pode ditar. Chega das regras, sempre vem de cima para baixo. Então, na hora das regras surgirem aqui, ó, de igual para igual. Maria. Ótima noite a todos. Até amanhã. Muito obrigado. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau.